Esse vídeo é pro Diego do Futuro, pra eu lembrar que eu saí da Alemanha e fui procurar minha felicidade. Fazer as paradas que eu via os youtubers fazendo e pensava, cara, eu acho que isso combina comigo, eu quero viver isso. Já no avião, já comecei a ver tudo diferente. Tentei dormir, era 9 horas de voo, não deu certo. Mas uma coisa que deu certo foi uma comida muito gostosa, que já foi meus primeiros contatos, assim, com a Ásia, velho. Esse pininho o Brasil precisa adotar. Não sei se já tem, mas eu achei que resolve. Chegando em Pequim, eu tinha que esperar 9 horas pro próximo voo, que era sentido Bangkok. Que é ali, já no miolo da Tailândia. Chegamos na Tailândia, cara, tô aqui da Julinha e agora a gente vai pegar um suco natural, porque eu tava morrendo de vontade. E cara, só de eu ver essa moça preparar esse smoothie de morango, é... Velho, olha o que ela fez, olha o valor que ela agregou nesse suco de morango, cara. Tipo assim, eu fiquei com vontade de sair dali e criar uma barraca que vendia suco só pra fazer essa apresentação, imagina? Mano, extremamente instagramável e lindo, cara. Nota 10 de 10. Mano, eu não sei o que é, mas eu vou pegar isso aqui agora pra comer. Perguntei o que era, mas eu não entendi. E é isso, mano, vou experimentar de tudo, mas... Então, mano, o cara falou o que que era, eu não entendi muito bem, tá numa folha de bananeira. E... Tô com fome, véi. É o que vai me seguir. É um... Não sei o que é isso aqui não, mano. Vou perguntar o nome do cara ali. Vai ter umas folhas de louro aqui, parece. Isso, é bom. É uma folha, né? É, é bom. Foda, pimentado pra caralho. Ah! Agora eu entendi, então, o que ele falou foi grab. Porque tem gosto de caranguejo. É isso aí? Caranguejo. Pimenta, sei lá, o felã. Tá bom, véi. Pode dar pimentado pra caralho. E qual foi o preço? A comida da sobrevivência, faz parte da culinária da Asma. Olha, isso daí é gostoso, mas eu não sabia o que era isso, cara. Mas é gostoso, era uma panqueca com um negócio doce dentro. Cara, a Julinha está ali atrás para fazer uma massagem. Ela falou, ah, Diego, é muito barato, quero fazer massagem. Geralmente, massagem nos pés. Aí é 30 minutos para fazer no pezinho massagem. Assim, por que não, né? Eu nunca recebi uma massagem profissional e estava bom demais, velho. Achei muito legal, mano. A gente está no supermercado, então nesse mercado é Selenha, né? A gente tem refeição de tipo 40 bar. 40 bar é 5 reais. Então, mano, com 5 reais, o horário que você quiser, você vem e pega. Eles esquentam no micro-ondas do supermercado. 5 conto, por 5 conto você comeu, velho. Inclusive, olha, minha refeição está aqui. Eu já coloco garfo e faca. Agora eu vou comer. Oh, com essa, você precisa... Não, com essa você vai esconder isso. Tá, eu não vou fingir costume, porque é a primeira vez que estou fazendo isso. É o check-in que você mesmo faz. Então, eu mesmo vou despachar minha bagagem, velho. Eu achei isso muito maneiro, cara. Outra parte. Você precisa esconder a outra parte. Estou fazendo até errado. E... Bota a mochilinha aqui. Então, não precisa ficar aquela fila enorme, né? Não tem, mano. Ih, deu 15 quilos, hein? Tá legal. Entra pra ficar aqui. Não conhece. Não conhece. Ó, tudo explicadinho aqui, ó. Tem aqui um negocinho, ó. Mas não é o que você é suposto de fazer. Ah? Você precisa clicar. Done. Tá legal, velho. Ih, olha ali. Não. Tá indo. Beleza. Eu sei. Você precisa pegar o ticket. Tá. Beleza pura. Viradão, pegamos o voo sentido Kossamui, que é uma ilha no sul. Chegado, chegamos em Kossamui. E agora... Velho, a última vez que eu deitei numa cama foi quinta-feira, mano. Ai, ai, ai. Agora eu pego um tuk-tuk aqui pra ir pra cidade. Caraca, que é o aeroporto lindo. Vou mostrar. No meio já da florestona, velho. Que lindo! Daí a gente já foi direto pra um porto esperar um navio pra levar a gente pra uma próxima ilha. Enquanto isso, eu fiquei brincando com o meu Android ali. E assim, na minha cabeça, a gente ia pegar um barquinho e era só isso. Mas, velho, olha como é lindo por dentro. Parece uma sala de cinema. Tinha ar-condicionado, velho. Pois bem, saímos de Kossamui e fomos pra Copangã. E já fui logo alugar uma motoca. Como alugar uma motoca na Tailândia, mano? Isso aqui é muito fácil. Tem em todo lugar, velho. Filma aqui, ô, Julinha. Filma aqui, ó. Olha a quantidade de moto que tem. E cada lugarzinho desse é um comércio de motoca. Eu aluguei nesse daqui, no Relax Travel. O cara fez pra mim a 130 bar por dia. Que eu vou colocar a tradução aí, a legenda, qual que é em real, eu não lembro. Meio que quase todos estavam cobrando 150 bar. Não, eu fui em um e estavam cobrando 200. Eu falei, ei, calma aí, eu não sou gringo europeu, não. Eu sou brasileiro. Fiquei chorando e depois me deu ali o desconto, assim. Mas, beleza, foi 130 bar. Botinha da hora. Essa daqui, ela vem com... Pra quem nunca andou nessa motofita, ela tem aquela parada aqui de... Não, eu não consigo nem abrir. Beleza. Em um momento eu abro. Em outro momento eu abro. Você guarda suas paradas aqui. Botinha. Você não tem que passar a marcha. Só acelerar. Você coloca uma água aqui, tá de boa. E o baile que você quiser, mano. E esse foi o hostel que a gente ficou. A gente pagou 11 euros pra um quarto de casal. O banheiro era do lado de fora. Mas o hostel contava com piscina, área de jogos e de festinha. Foi bem legal. A Julia, ela pediu fó. Uma comida de festinamita. E eu pedi uma salada de mamão. Com tofu. Mas não tem pedaço de mamão, velho. Eu já comi ela quase inteira, já. É meio que um suco de mamão jogado em cima. Não sei. Tem gosto de mamão, mas eu não senti pedaço de mamão. Isso também é mamão. Isso é mamão? Sim. Ah, pode crer. É mamão, tipo, cru. Pode crer. Então eu tava comendo mamão e não sabia. Isso daqui é long bean. É pavo de feijão. Um amendoim. E tomate. Mas é só o que eu tô vendo. Provavelmente tem mais coisas nisso. Acho que tá gostoso. Tem um pouquinho picante. Mas é bom. Transição pra ir comer de novo. Ficazinho mó da hora. A mulher fazia o suco aqui. E lá atrás eles preparam a comida. E mano, o valor mínimo, né? 50 bar. A Julinha aqui. O lugar mó gostosinho. Pedi aqui uns negocinhos. Isso aqui é uma sopa de coco. Foi 50 bar, que é 6 reais. E frango com gengibre. Que foi 60 bar, que é 8 reais. E o prato da Julinha também. Foi um prato com tofu. Também foi 8 reais. E a gente pediu uma porçãozinha essa de arroz. Então tudo varia meio que nesse valor aí, mano. 6, 8 reais. 10 reais, no máximo. Essa sopa de coco aqui, velho. Não sei o que tem aqui dentro. Mas tá gostoso demais, velho. Perto do hostel, tinha um barzinho. Tava tocando música brasileira, velho. Agora eu vou aqui pegar a minha motoquinha e vou lá na Ju. A Ju, essa semana, ela tá trabalhando de home office. Eu vou mostrar aí uma área de home office aqui. Esse espaço é o La Casa. Ele funciona como um restaurante, uma cafeteria. Tem um pátio bem grande. É bem aberto. Tem um estilo bem maneiro. Bem praiano. E a Julinha ficou toda feliz de eu ir lá visitar ela. E ela me mostrou como é que era, né? Tem umas salas fechadas com ar-condicionado. E o Wi-Fi 5G torando. Pra quem quiser ficar no privadinho. Ou quem quiser sentar do lado de fora. E tem um cachorro fofo chamado Tube. Mas como outra opção também, esse é o Eco Hostel. O valor da diária tava 3 euros. E você pode trabalhar ali de frente ao mar também, se você quiser. Agora uma transição pra ir comer novamente. Olha o gatinho. Esse aqui é o Pad Thai com comida com coisa do mar. É uma sopa de coco com frango. E a Julinha pediu, como é o nome disso? Panam curry com tofu. Panam curry com tofu. Uma sopinha aqui. Vem pimenta, amendoim, um molho de pimenta e açúcar. Eu não sei se funciona. Mas a Julinha falou que tá muito apimentada. Ela tá jogando açúcar em cima da comida. Só se rirando. Obrigado. 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 Brody, é o que eu fazia exatamente o que eu queria tá fazendo. Tá aqui na Tailândia, andando de motoka, nesse clima úmido. Com um monte de coqueiro em volta, velho. E, velho, eu gastei uma grana pra vir pra cá. Mas eu pensei, mano, se eu não fizesse isso agora, quando eu ia fazer? Deixar pra depois? Isso eu não tô aqui depois. Se depois acontece alguma coisa, velho. Aí. Faz isso que você tenha vontade, mano. É. Realiza seus sonhos, cara. Corre atrás. Mesmo que seus sonhos sejam isso aqui, velho. Pô, andar de motoka num país diferente, velho. Eu tô feliz demais. Tô feliz demais. Eu vi no Google Maps que tem um templo aqui em cima. E aí eu vou visitar ele. Pra visitar, você tem que tá vestido, né? É, com a roupa pelo menos tampando o joelho. Vou trocar de roupa aqui. Vou lá, se for massa, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiquei tão surpreso com a tamanha beleza do lugar, que a única coisa que eu pensava era, que privilégio tá aqui e ver nisso, velho. Que templo lindo. Por que que eu não estive aqui antes? Isso no meio da montanha, com a vista da Bahia. É incrível. Aqui no templo, aqui atrás, tô assim, pô, escutando um barulho de cachoeira. Aí fui vir andando aqui, descalcinho, né? Aí, pô, caramba. Vou olhar no mapa aqui, se tem uma... alguma queda maior aqui perto e vou banhar, velho. Tá fazendo uns 30 graus, cara. Segundo a lenda, esse templo foi construído pra proteger os pescadores locais da Bahia de Xalaclum, que é a Bahia ali da frente. Achei maneira a história. Agora esse templo aí já é outro lugar, que é um lugar incrível. Tem uma escadaria, não tem muita coisa, mas o entorno é todo lindo. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, né? Tinha uma gringa saindo, pegando a motinha dela. Eu fui perguntando, ih, é massa o lugar e tal? Aí ela falou, é. A gente foi e começou a trocar ideia. Aí eu falei, pô, eu moro na Alemanha. Aí ela também, foi, soltei umas frases em alemão. Aí ela, o que que você fazia lá? Falei, pô, eu trabalhava num restaurante. Não recomendo, já até pedi demissão. Aí ela foi e mandou assim, pô, achei que você era modelo. Mó bonitão. Falei, caraca, mano. Tô bem? Isso é uma elogia, hein, Julinha? Se você tá comigo no vídeo até agora, comenta aí embaixo o que que você tá achando disso. Porque eu tô maravilhado editando esse vídeo pra publicar pra vocês. Cara, isso aqui eu achei legal demais e acho que é um dos motivos dos gringos adorarem isso daqui, tá ligado? Porque tem animal pra toda a área, mano. Tipo, essas paradas que a gente tá acostumado, que a gente tá acostumado no Brasil, de ver galinha, periquito, papagaio, cachorro na rua, cachorro no templo, cachorro na cá dos outros, cachorro te mordendo. Tipo, tudo isso tem aqui, sabe? Aí eu fiquei pensando, pô, por que os gringos gostam muito de vir pra cá? Aí eu fui e vi, tem tudo, cara. Tem aquelas paradas todas que a gente gosta, a gente aqui brasileiro, aliás, a gente não, que eu gosto. Pô, natureza, animais, e cara, fruta, e não sei o quê. E de vez em quando aparecem uns monges ali atrás, e um monte a gente não tem no Brasil, né? Não aos montes. Mano, esse lugar é demais, velho. Eu queria muito saber que animal é esse. O que que é isso, velho? Mano, eu não sei o que que é isso, não, mano. Acho que é um porquinho pequeno. Um mini porco. Então, cara, em todo lugar, mano, em todo lugar tem as fotos das comidas, sabe? Em todo lugar, todo lugar, todo lugar. Então, tipo, não precisa ter medo, não, velho. Você chega, vê a foto e aponta. Quero isso, é isso que eu faço. Você já entra no mercado sendo abençoado, pessoal. Ó, eu não sei se Buda dá benção, eu não sei como funciona, mas... Enfim. Não sou fã de álcool, mas... Tá aí, ó. Cerveja litrão, 53 bar. Cara, eu vi uma barraquinha ali atrás com umas bolinhas, que eu não sei o que é. Vou lá... Vou lá comprar, né? O que é isso? Sot-sist. Posso provar uma? Eu recebi uns legumes na sacola e um molinho dentro, daí eu acho que é colocar as bolinhas ali dentro, chacoalhar, e o resultado é sair desse aí, mano. E, deixa eu te falar, o negócio tá bom, gostoso, eu gostei. Comeria de novo. Vocês também acharam ele parecido com o Neymar? Olha, e todo o tempo que eu andei de motoca na ilha, eu gastei um total de 20 reais, velho. Eu achei bem de boa. Essa senhora tava toda feliz dançando, eu pedi pra dançar com ela, e ela foi e me ensinou. Achei demais. Bom, depois disso, a gente aproveitou até pra ir numa festa, pra conhecer como é que era uma festa na ilha, assim. Não é a minha vibe, é a vibe da Ju, então a gente ficou lá um pouco só e saiu. Uma curiosidade sobre a Tailândia. É muito comum você escrever o seu pedido no restaurante, pra não ter erro mesmo, porque é nome diferente, é língua diferente, então você escreve, e se tiver errado, foi você que escreveu. A ilha é muito verde, tem muito coqueiro, muitos animais, assim, enquanto você tá pilotando, passando pelas estradas. Nesse momento aí, eu tava indo pro norte da ilha, e começou a chover, peguei motoró, velho. Tô aqui ensopado, mano, todo molhado. Minha missão era chegar aqui, pra ver toda essa vista, né, só que através de uma trilha, que é ali em cima. Só que, cara, eu tô meio com receio de fazer a trilha, e estorou cair quando eu estiver lá. Então, vou entrar no mar, porque a água tá quente, mano, que delícia. Chove, mas tipo, tá fazendo 30 a 27 graus, então você pega chuva, mas você fica de boa, e você mesmo seca em meia hora. Mano, muito doido isso aqui, mano. Quando você acaba de engolir, todo o céu da sua boca, essa língua, essa garganta, parece que você, tipo, tá baforado de house, tá ligado? É, interessantíssimo. Ó, mosquito me picou na testa, ou a espinha, sei lá. Essa é uma rua bem fofa, no norte da ilha, não é pro meu bolso, não é pro meu cacife, mas, eu tava explorando toda a ilha, e adorei isso. O trabalho de home office da Julinha acabou, eu peguei a motoca, peguei a Julinha, e a gente foi explorar as praias, na ilha de Copangã. E a primeira foi a Zen Beach, que é, cara, eu acho que faz tudo o jus ao nome, ela é muito tranquila, tem área de pegar sol, ficava umas cadeiras espalhadas, e tem essa sereia maravilhosa também. Depois a gente partiu pra uma outra, que era bem instagramável. Cara, agora a gente vai numa praia que, a galera falou muito no Instagram, tem muita foto nesse lugar. Isso é uma sacred beach, picadinha de leve, é uma casinha de massagem aqui, se você quiser ficar de boa, até falando baixinho aqui, pra não atrapalhar, porque tem gente fazendo massagem ali agora. Lindas. Todo mundo aqui sorri, mano, muito lindo isso. Olha o parceiro, tem jaca aqui também, mano, e Buda. Sacred Beach. Eu tenho uma vibe bem maneirinha, mano. Tem um espaço pequeno, eu acho. Deixa eu ver mais. Caralho. Tem um negócio ali no fundo, lá, olha. Os piratas do Caribe. Não tem muita área pra pegar sol, é mais uma área de vibe mesmo, de ficar no bar. Então, imagino que esse lugar aqui é tipo, muita gente publica sol, porque deve ser um lugar da galera vir aqui em grupão, ficar tomando uma aqui, ver o pôr do sol. Pra pegar sol, não achei legal. Então isso é pra curtir com os amigos, aí beleza. E a praia é bonita mesmo, o barzinho é bonito, essas cadeiras aí. E mais uma vez eu pensava, por que que eu não estava aqui antes? Por que que eu não vim aqui antes? Tem tudo que eu gosto. Quando a gente tava gravando o vídeo descendo esse morro aqui, mano, a gente passou em frente a esse lugarzinho aqui, cara, que parece ser mó fofo, mano. E deve ter uma vista incrível, vou mostrar essa vista incrível agora. A gente foi, voltou a motoca e paramos aqui. Olha, o lugar é lindo, maravilhoso a vista, mas pra mim, pro meu bolso de um cara que é quebrado por enquanto, eu acho que não valia a pena parar ali pra comer. Talvez só pra parar pra um café, mas comer não, porque o prato vai ser caro e se você tá com pouca grana, come em outro lugar, sabe? Agora partiu pra mais praia. Tem uma ilha, bem aqui na frente dessa praia e, aparentemente, olha, o Juliana tá falando aí, dá pra você andar ali, mano. Tá vendo uma galera ali? Vou tentar dar um zoom aqui no... Olha aí! Caramba de merda! Mano, que doideira! Vamos lá agora! Que lindo, velho! A Julia ama quando tem uns cachorrinhos, porque não tem cachorrinho assim na rua lá na Alemanha, e quando vê uns cachorrinhos ela fica louca. Olha o cachorrinho que seguiu nela. Êêêê! Mano, esse aqui é o Comar, eu acho que é o lugar mais bonito da ilha, mano. Em frente da praia você consegue ver uma outra ilha que tem essa visão do lado de cá, olha que lindo, tá caraca! E se você olha pra trás, vem pra cá, mano. Olha isso aqui! Puta que pariu! Bonito demais! Desculpa, Lavrão! Tem área pra pegar sol, que na outra que a gente foi não tinha, tem bar, tem tudo, tem visto, tem caraca! E o pôr do sol ele cai aqui, então vai ficar lindão se o tempo não tivesse nublado. Nossa, mostra tudo isso aí, mostra tudo. Mano, que fruta é essa aí? Eu nunca comi isso não. É isso aí que você ganha? Vendeira, velho! Agora partiu pra um destino de Viewpoint. Cara, chegamos num lugar chamado Sacred Mountain e... Mano, foi difícil chegar aqui, né? O lugar é alto. Ups, quase caí. E agora, vamos ver a vista, se valeu. Se valeu a vista. Caralho, velho! Ops, sem palavrão, sem palavrão. Nossa, mano! Que que é isso? Caralho! Que vista é essa? Cara, para, esse é o lugar mais massa que eu vi aqui nessa ilha até agora. O nome é Sacred Mountain e, velho, olha a vista. Não, na moral, na moral, na moral, aqui, as outras ilhazinhas ali. Pô, o tempo tá nubladão, né? Mas de boa. E aqui, você ainda pode usar a piscina, você paga uma taxa aí se você quiser. Tem uma piscina com a vistona e os lugarzinhos aqui em cima também, mano, aquele lugarzinho mais privado pra você comer, sentar, relaxar, fazer o que quiser. Não, o que quiser não, né? Talvez sim, não sei, cara. Tailândia é uma monarquia e esse camarada aqui é o rei. Na lei da Tailândia, se você insultar o rei ou se essa nossa estiver no chão e você pisar nela, você pode pegar uma pena de até 15 anos de prisão, meu parceiro. peguei isso daqui que é frango com capim cidreira, uma sopa de frango com capim cidreira, foi R$120, e isso daqui que é arroz e frango e algum negócio aqui que foi R$80. Bom, tu joga na siluquinha com a Ju e tocando a Nita aqui, mas tocando a música brasileira, velho. Tô no barzinho aqui, mas imairado aí, Então, é o tempo. Agora a gente tá saindo da ilha, velho. Estou gritando aí. Para estudar, tchau. E essa aqui é a estação de Copenhague. A gente tá pegando o ticket aqui agora pra ir pra outro lugar. A ideia desse vídeo é mostrar qual é a vibe da Tailândia, tipo, o que você pode esperar, sabe? Eu não tava esperando muito e eu tive tudo, cara. Eu tive problema com o meu cartão de memória da GoPro e esse vídeo é um compilado de vídeos como vocês puderam ver. Deixa aí o carinho nos comentários. Um forte abraço e até a próxima! assim,